olá pessoal beleza pessoal no vídeo de hoje quero mostrar para vocês umas bikes que eu pintei aqui ficou show de bola fica comigo até o final do vídeo vocês vão ver que vale a pena dicas importantes de como pintar uma bike tanto no automotivo como tinta no revólver como também no spray certinho lembrando pessoal inscreva-se no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo não se esqueça ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo aí ó e bora comigo para o vídeo vocês vão ver que vale a pena aí pessoal mostrou um pouco das bikes que eu pintei né acabei de finalizar hoje já estou fazendo um vídeo de primeira mão para vocês aí ó essa aqui eu pintei finalzinho do ano né acho que foi dia 30 que eu pintei essa aqui ó e hoje foi o dia dessas aqui ó pintei elas ontem né e adesivei hoje e já joguei verniz nas três tá vendo vou mostrar um pouco dessas bikes que depois eu vou mostrar para vocês como foi feito o serviço nela pessoal de pintura aqui pessoal apresentar para vocês aqui ó essa princesa aqui ó isso aqui é uma brasil 71 e olha para vocês verem aqui o brasil 71 pessoal a única fosfotizada contra ferrugem coisa mais linda né coisa show de bola essa aqui pessoal pela monarca luxo essa que foi pintada com tinta automotiva tá vendo mas essas aqui foi pessoal foi pintado com spray lá tinha que você compra em depósito de construção em casas de artesanato essas lojas que vende produto para pintura você tem uma casa de tinta né tá vendo eu comprei os spray lá tá vendo já essa aqui eu comprei na casa que vem de tinta para automotiva para pintar carro né tinta imobiliária não tem muita diferença não pessoal olha essa aqui foi pintado com tinta automotiva essa aqui que estou com spray tá vendo ó show de bola então vou dar dicas importantes para vocês para vocês para vocês está pintando a bike de vocês aí tá vendo nem todo mundo tem um um compreensor né em casa entendeu eu as bicicleta minha quase todas elas eu pinto com compreensor pessoal esse tipo de pintura aqui ó mas eu quis fazer essas aqui com spray para mostrar para vocês que elas ficam com excelente qualidade tá vendo tanto no spray como também na tinta automotiva tá vendo não deixa não fica para trás não pessoal deixa desejar não tá vendo ó automotiva spray aqui pessoal aquela lá é essa aqui ó apresentando essa aqui ó essa aqui é uma brasil de ouro e 73 ó e bonito né 73 brasil de ouro 73 todas elas é garupão pessoal aquela é 71 essa aqui é 72 73 e essa aqui é 72 ó e a 73 ó e é o cobre corrente avião e 71 também é o peixe também tá vendo geralmente esses cobre corrente pessoal tem umas aberturinhas aqui umas aletas aqui mas eu não quis fazer não porque dá muito trabalho fazer aquilo lá esse aqui ficou bonito demais também porque esses aqui foi os cobre corrente foi tudo que eu fiz pessoal tanto o peixe como o avião tá vendo os peixes, tudo que eu fiz aí pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu faço essas pinturas aqui primeiramente eu pego um quadro pintura tudo detonada olha o que eu uso isso aqui é uma mão na roda pessoal eu mexo com serralheria tem várias máquinas aqui eu uso isso aqui pra arrancar a tinta mesmo fica no ferro puro depois pessoal corra uma lixa uma lixinha ela não é muito grossa mas não é muito fina também tá vendo ela não pode ser muito grossa também não pessoal essa aqui que eu uso tá vendo a base de água vou tacando a água passando a lixinha fica perfeito pessoal agora se você não tiver essa máquina em casa pessoal pode passar só a lixa lixa bastante com água a tinta vai sair também ou então uma outra opção pessoal você pode usar isso aqui também tá vendo ó removedor pastoso tá vendo ó isso aqui derrete a tinta também não é machado só que tem pessoal isso aqui tem que tomar cuidado com esse removedor aqui ó usa luvas coloca um óculos de proteção bastante cuidado mesmo pessoal porque isso aqui ele é bem agressivo passa com o pincel vai passando por parte pessoal não tenta passar em tudo de uma vez não passa por exemplo passa no garfo tira ele derrete que pinga no chão pessoal a tinta sai tudo depois vai passando por parte não tenta passar em tudo de uma vez não senão você vai dar problema tô dando dicas aí pra você então se você for usar o removedor vai por parte entendeu você vai passando uma água com uma paia de aço limpa fica no ferro purinho também tá vendo então tá aí ó depois do quadro tudo removido depois que você removeu a tinta pessoal tirou tudo tá vendo ou tanto usando aqui ou na lixa ou com o removedor limpa bem o quadro passa o tinta passa essa lixa tira todos os vestidos que tiver aí você vai aplicar o primer tá vendo eu geralmente eu uso o primer universal pessoal essas tintas aí tá vendo é o primer universal que eu uso mas existe também o primer em spray tá vendo você pode usar o primer spray você vai dar uma mão na ferragem todinha com o primer entendeu depois que você passou o primer pessoal aí sim aí você vai escolher a cor que você quiser né da sua preferência aí tá vendo eu pintei um com vermelho olha o vermelho que eu comprei tá vendo se alguém quiser copiar a referência dele pintei um com azul e esse moreno aqui pessoal eu usei pra fazer o cobre corrente ali ó agora aquela laranja lá pessoal eu usei foi essa tinta aqui automotiva tá vendo como eu falei pro pessoal que eu pintei uma na automotiva né quem quiser copiar aqui a marca da tinta até o código dela tá tudo aí tá vendo é um esmalte sintético tá vendo secagem ultra rápida da Brasilux tinta automotiva tá vendo aí acontece aquela ali eu pintei com automotivo tá vendo aí depois pessoal essa aqui automotivo né essas aqui com spray e essa aqui com spray também depois de pintadinha pessoal veja bem espera secar ficar bem seco se possível no outro dia que vai ficar melhor mesmo porque o spray seca rápido né dentro de duas três horas já pode manusejar ele com a mão essa aqui já demora um pouco mais mesmo ela sendo secagem rápida ela demora um pouco mais pessoal depois que pintou tudo prontinho pessoal aí você vai vir com os decalque tá vendo isso aqui não é adesivo não pessoal é decalque a base de água muitas pessoas às vezes compram os adesivos eles não tem a mesma qualidade não pessoal isso aqui é o mesmo que a monarca usava nas bikes dela dos anos 70 tá vendo é o mesmo base de água depois que aplicou os adesivos pessoal eu já tenho vídeo no canal ensinando como aplicar esses adesivos aqui se vocês pesquisarem lá no meu canal vocês vão ver que tem vídeo explicativo como adesivar uma bicicleta depois que você adesivou depois de umas quatro, cinco horas vem com o verniz pessoal esses aqui eu joguei todo esse verniz aqui tá vendo olha lá verniz passei verniz todinho qual o porquê do verniz pessoal além dele segurar um pouco mais a tinta preserva mais um pouco a tinta e ele também ajuda a fixar mais o adesivo esse decalco e dá mais brilho você vê ele dá proteção e dá brilho e ajuda a fixar mais o decalco tá vendo fica parecendo uma maçã do amor você vê olha o brilho que dá olha o brilho então é isso aí depois que você pintou tanto o automotivo como o tinta no spray eu passo o verniz nela todinha nelas todas tá vendo não tem segredo pessoal enquanto eu vou pintar com revólver olha a pistola que eu uso aqui de alta pressão tá vendo eu uso essa aqui revolvinho de caneia aqui mas quem não tem pessoal isso aí quem não tem a pistola e nem o comprensor por isso que eu fiz um vídeo mostrando com os sprays tá vendo pra pessoa fazer em casa quem que já não passou raiva com algum tipo de profissional aí né tanto com pintor com pedreiro com serralheiro também né sei lá com marceneiro então a gente passa raiva pessoal então eu sempre ensino faça você mesmo aí você vê ficou show de bola essas bicicletas eu falo bicicleta pessoal mas esse aqui é o quadro né mas eu já tô enxergando a bicicleta pronta aqui porque aqui agora é só colocar as rodas banco e o guidão e andar né já tá pra o que tem que fazer já foi feito tá vendo de restauração ó essas barras tá jogadas no vale do esquecimento pessoal esse aqui tava essas bicicletas a gente encontra elas em porão de casa entendeu no fundo de quintal muitas até em ferro velho pessoal a gente pega as bicicletas tudo detonado essa aqui as quadras eu compro tudo em ferro velho tá vendo a gente dá a vida de novo pras bikes tá vendo tem umas ali quando chega a gente chega pega elas aí pega toda detonada tem umas que nem pintura não tem direito então a gente dá a vida de novo pra bicicleta pra você ver essa bicicleta marcou muito a época dos anos 70 pessoal era o sonho de consumo da molecada hoje é o molecada que é smartphone que é os eletrônicos de hoje os videogames mas quem tinha o bicicletinho disso aqui pessoal vixi a gente ficar o dia inteiro andando essas bicicletas pra rua ia não cansar a gente não queria nem voltar pra casa hoje a molecada tá ficando tudo dentro de casa ninguém quer sair pra rua mais antigamente era o contrário as mães tinham que ficar danando gritando pra gente ir pra dentro de casa hoje as mães falam pros filhos pra rua os filhos não querem ir a tecnologia chegou e eles não querem saber de bike mais então aqui a gente tá resgatando a história pessoal das bicicletas antigas as de hoje pessoal veja bem essa bicicletinha aqui eu comprei essa bicicleta eu peguei uns tipos de uma mulher lá e peguei na bate-troca o moleque andou pouquíssimo nessa bicicleta aqui os pneus ainda estão novinhos ainda pra você ver e jogou pro cano do quintal ela tá acabando lá no quintal lá o molecada talvez o pneu furou a outra roda eu tirei aqui mas a bicicleta tava inteira ainda só que ela desbotou a pintura pra começar as pinturas de hoje é tudo essas pinturas feitas em forno eletrostática essas pinturas não aguenta pessoal descasta desbota rapidinho e as bicicletas de hoje não tem a mesma qualidade das antigas pra você ver isso aqui eu tenho barca mesmo monareta dos anos 70 dos anos 80 que tá tudo original com todas as peças originais as coisas antigamente eram pro resto da vida eu ia até pro ferro velho com todas as peças hoje as barcas não tem a qualidade e a beleza que as antigas tinham que as antigas tem até hoje você sai com uma barca dessa aqui na rua chama atenção pessoal por que você passa se por um acaso você ver uma bike dessa aqui alguém com uma bike dessa aqui pode parar vai lá tira umas fotos lá e conversa com a pessoa que eu tenho certeza que tem muita história pra contar viu você vai ter muita história pra contar dessas bikes aqui ainda mais se você pegar uma pessoa que tem acima de 30 40 anos vixas vai ter muita história pra contar eu já andei nessas bicicletas eu aprendi a andar nelas eu tenho um que foi do meu avô foi do meu pai vai ter muita história pra contar viu essa aqui aguentava mesmo pessoal essa bicicleta é uma das mais fortes que a monarca soltou monareta ela servia tanto pra criança como pra adulto pessoal afrouxava esse parafuso o banco subia abaixava tinha também um guidom colocava na altura da pessoa ela adequava com o tamanho da pessoa ela não perdia porque hoje em dia você compra uma bike daquela ali o molequinho anda nela uns 4 5 anos já perdeu bicicleta você não serve mais essa aqui não ela era super forte ela servia até a pessoa ficar adulta ele andava nela desde criança até adulta ele não perdia a bicicleta esse quadro aqui é tão forte pessoal que a monarca fez a cargueira usando esse chassi aqui usando esse chassi desse quadro aqui pra fazer com as cargueiras que fazem entrega nas vendas os barzinhos entendeu os comércios usavam muito a casa da cargueira usando esses quadros e outra pra mim o garupão esse aqui é o famoso garupão que você fala é uma das mais bonitas que tem da Zaro 20 sou apaixonado por garupão tem várias monaretas cada garupinha mais curta mas o garupão esses três aqui as primeiras minhas já fazia tempo que eu tava querendo adquirir os garupão mas chegou a hora tá vendo vem três de uma vez então tá aí você que tá assistindo o vídeo se tá gostando deixa seu like compartilha esse vídeo com seus amigos e se não é inscrito tem muita pessoa que assiste meus vídeos mas muitos mesmo que não são inscritos dá um clique lá no inscrever-se me ajuda aí o canal tá crescendo graças a Deus mas quanto mais inscrito melhor né certinho te aguardo você no próximo vídeo fica todos com Deus um abraço até o próximo vídeo se Deus quiser